E as filhas do Álvaro vão se casar, ele vai ficar praticamente sozinho. Então você tem que falar com ele, assim ele perdoe. Vamos morar lá. Não, tia, eu não posso não. Ai, pode sim, pode! Você tem que contar pra ele. Olha aqui, Marta, o Álvaro, você viu o jeito que ele trata do Murilo? Ele tem o coração do tamanho de um bote. Por que você acha que ele trata o Murilo assim, dessa maneira? Porque ele gosta de você, sua boba. Ai, Marta, você está sendo amada. Amada como nunca foi em toda a sua vida. O que representa a explosão de um carro por um caráter como o do Álvaro? Ai, Marta, aproveita essa oportunidade e não desperdice a sua vida por causa do Murilo. Tia, os meus filhos são a coisa mais importante da minha vida. Ah, Marta. Marta, daqui a pouco cada um vai tomar seu rumo. É, depois eu vou largar você um dia. É, essa é a vida. Mas além do mais eu me sinto o tempo todo ameaçada pela Faust. Ah, porque ameaçada enfrenta! Ó, o Murilo também nunca ia concordar com isso, nunca. Não, mas o Álvaro é esperto. Ele vai se encarregar de conquistar o Murilo. É, e vai ser fácil, fácil. O Murilo é só a cabeça dura, entende? É teimoso. Ô, Faust, você está me pedindo que eu esqueça esses anos todos que você infernizou a minha vida? Ô, meu Deus. Olha, eu te conheço bem, Faust. Aliás, com você tudo é possível. O que você não faria pra conseguir o que você quer? Eu acho que você não sabe exatamente o que eu quero. Quantas noites eu perdi de sono. Me deixa recompensar tudo isso. Não, eu nunca te cobrei nada. Devia ter cobrado. Olha, Faust, o que nós cultivamos a vida inteira entre nós foi a raiva. Me deixa transformar essa raiva. Não transformar a raiva, não. Mas a raiva é ótimo. Eu adoro a sua fúria. A minha fúria? Mas, Faust, o que você quer? Você quer que eu te diga... Ah, esqueça tudo que nós já brigamos, deixa pra lá. Um momento que eu estou me sentindo... Como eu nunca me senti na vida. Um perdedor. Me deixa ajudar você a vencer. Não, Faust, não. Eu te conheço muito bem. Cheia de artimanhas. Mas, nesse momento, eu não sei o que é que você está querendo. Eu quero participar efetivamente da sua vida. Não, Faust, não dá. Ou até dá. Você sempre fez tudo que te deu na cabeça. Agora, nesse momento que eu estou me sentindo um perdedor... Por estar perdendo as minhas filhas... Eu, ao mesmo tempo, conheci uma mulher maravilhosa. Sabe? Uma mulher que, pela primeira vez, me faz acreditar... Que eu posso começar a reconstruir a minha vida. Essa mulher não existe. Existe, Faust. Se existe. Essa mulher morreu. Você é louca, Faust. Eugênia morreu. Mas eu não estou falando de Eugênia. Eugênia foi a única mulher que você amou na sua vida. O resto é mentira. Você não está me sentindo bem. Eu... Vou ter que sair, Faust. Vocês me deixaram sozinha no meio do salão. Você só dançou com Eugênia. Com Eugênia. Só eu. Só eu. Só eu posso cuidar de você. E eu vou cuidar. Te afasta. Mas o que é isso? Pronto. Eu proibi que você ficasse em casa. Então era isso. Como é que você pode fazer uma coisa tão estúpida? Não fala assim comigo. Falo. Eu faço o que eu quero. Eu falo... Baixa esse tom quando falar comigo, tia Faust. Então era esse o seu segredinho? Não existe segredo nenhum. Pronto. Você enlouqueceu. Não enlouqueci, não. Eu tô vendo tudo muito claro. E isso vai ser muito bom pra mim, caríssima tia Fausta.